Olha, já veio a primeira fã da MC Pantera que tem um bloco que ela vai participar chamado Chifre Não É Asa Tá aí, quem é essa daí? Quem é? Gabriela, olha aí, Gabriela, tô a fã da MC Pantera aí, já começou, viu? Rapaz, tá pensando que essa Pantera não tem súditos e vassalos? Só tem, vamos lá, deixa eu ver aqui Manda um alô pra meu canal no YouTube, Paulo Motovlog Tá aí, meu amigo, tá dado o alô, 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 alô Ô Paulo Motovlogger, a YouTube, pra voar pro mundo, não é não? Cadê a Mar Doce? Aquela água que você toma e a imunidade sobe, não é não? É muito legal, o grau da imunidade, você tomando água Mar Doce é aquela água que você já sabe, que eu falo todos os dias aqui que tem a tampinha vermelha na garrapa Degustou, sem dúvida nenhuma, voou, não é não? Essa aí faz tu voar, essa aí faz tu voar com certeza Olha, Cururupu, rapaz, Cururupu, até Valéria Soriana de Cururupu, rapaz, estão bem fantasiados aí, hein? Acho que o carnalho, eu tenho pessoa que vai ter lavar prato em todo o Maranhão Na transita dela tem, em outros municípios, não é não? É a prova que o brasileiro quer alegria no coração O brasileiro quer alegria, vamos lá Maurício de olho no programa sempre Ok, Maurício? Valeu, Maurício Cadê a nossa, cadê a nossa Espuma Flex? O Alto Lédio da Espuma Flex, não é não? Olha, ainda continua a promoção de 60% São últimos dias, lá no Retorno do Calhau Não é não? Alessandro, dona Marilene, meu amigo Araújo Grande, a nossa querida Naílze, que é a nossa dona da franquia É da M. Martand M. Martand Famosa, né? Que legal, olha aí Espuma Flex Pride Eu quero mostrar pra vocês Mais rápido, você é Bacabeira Boa tarde, Jacir Não mostra aí No teu programa Ele me pediu para eu enviar essa foto Quem é? Quem é? É uma garotinha? Ah, é Ana, uma garotinha de Bacabeira Graça Olha aí, rapaz Mulher maravilha, rapaz Legal, minha linda Ficou uma bonequinha, né? Vamos viver a vida Bons ensinamentos E sempre andando Pelo caminho Onde você vai Que não tem um lobo mau pra te pegar Tem que cuidar Isso aí de lobo mau é verdadeiro Tem um caminho que pega Outro não pega, não é não? Vamos lá Boa tarde Eri ou Nilce? De onde é, Eri ou Nilce? São Luís do Maranhão Olha que morena bonita, rapaz Não é não? Lábios avermelhados Não é não? Ah, o beijo pra ela aí Que legal Cadê o amor? Outra, vamos lá Opa Começou meu programa favorito Beijos a todos Vamos que vamos Bolívia querida Rapaz, a Bolívia Não derrubou Não derrubou O famoso O famoso Ceará Que agora tá na série A 1 a 0 E aquele fumaça Ainda me perde um gol Com 5 minutos Tá cara a cara com a trave Olha esse de ar É um bom técnico, viu? Valeu, Bolívia querida Golfinho Não, peraí Eu quero mostrar Ah sim, quer mostrar? Golfinho Então vamos lá Os golfinhos estão mortos aonde, rapaz? Golfinho morre no México O que que fizeram com os bichinhos, rapaz? Pra matar Rapaz Vamos ver Jovei, vamos lá Um grupo de 54 golfinhos atacados por outros mamíferos ficaram encalhados na Baía de La Paz, no noroeste do México 21 não puderam ser salvos e morreram De acordo com o Ministério Público de Proteção Ambiental Os mamíferos da espécie golfinho comum de bico curto foram encontrados em uma praia rochosa Os profissionais envolvidos no socorro analisaram os animais mortos e encontraram marcas recentes de mordidas de golfinhos nariz de garrafa O que indica que eles foram atacados e acabaram ficando encalhados As equipes conseguiram direcionar 33 golfinhos para águas profundas onde estarão seguros Depois de serem submetidos a uma análise, os corpos serão enterrados usando maquinaria pesada É isso que estabelece o protocolo de atenção para encalhe de mamíferos marinhos Lamentável, né? A natureza linda que Deus nos deu de graça Você tem que ter a certeza que Deus lhe dá o sol de graça, a lua de graça, o dia, a noite e a madrugada de graça E você ainda quer contrariar a natureza que não dá salto, a natureza não dá salto Tá ok? Mais fãs da Pantera, olha aí Olha aí, rapaz Pantera é top, top Manda um beijão para seus fãs Rafael, Jadiel e Anja Anota aí, Pantera, olha aí Rapaz, Pantera tem bom op, rapaz O que é que eu penso? Faz a pesquisa aí A Pantera tá na crista da onda Mais uma aí, vamos lá Letícia, olha Letícia Eu quero mostrar aí o amor escola da creche da minha amiga Cecília, tá? Olha, você às vezes quer passar um carnaval fora A Semana Santa vem aí, quer viajar Um final de semana quer viajar para as águas de morro, não é não? Olha essa creche maravilhosa, conferir, vamos lá Quando a mamãe e o papai vão trabalhar, é pra cá que eu venho Aqui a gente aprende com as melhores professoras Brinca nos parquinhos Canta e dança nas aulas de música Faz exercícios ao ar livre E depois de tudo isso, tem a hora do soninho Ah, e o meu irmãozinho também tem atividade só pra ele E os papais estão sempre nos vendo Tudo com muito amor e carinho Porque aqui é a nossa segunda casa Lindo a criança fazendo assim, né? A ingenuidade do ser infantil Não faz mal pra ninguém, né? Isso é lindo Olha aí, ó, boa tarde Zé Manda um oi para a minha sereia Josi Aqui é Romeu da Liberdade Ah, vem Rapaz, a fantasia legal de sereia aí, ó Rapaz, não... Volta o lavar prato da Ribamar Que você vai fazer sucesso com essa roupa aí Com certeza Vamos mostrar Hebs Hebs Pneu, Silvinha Meu amigo Marcos, meu amigo Djalminha Meu amigo Lúcio Meu amigo Neto, diretor executivo Ó, Neto, olha aí, ó E olha, continua avisando Hebs Pneu tem Imperatriz Tem Balto, tem Santinês Vai estar em Fortaleza Vai estar... Já tem na Africano Vem uma outra loja aí Para você andar tranquilo Hebs Pneu Os melhores pneus do mundo Com certificação europeia e americana Hebs Pneu Hebs Pneu São os pneus Já coloquei no meu carro Rapaz, você anda com uma estabilidade fantástica, né? Hebs Pneu Querida, galera Estamos ligados em você aqui em Pinheiro Olha aí Zé Um alô para Mauro Sérgio Yasmin Kérsia E Dona Helenísia Olha que família Isso aqui é lindo, né? Não Nunca perca a referência da sua família, cara A família é a base de tudo É a base da pirâmide você ser feliz Grave isso Vamos lá, vamos lá Vamos mais vídeo aqui Vamos lá, mais vídeo México brilha nos Jogos de Inverno com uniforme Lá na Coreia do Sul, é? Joga aí, vamos lá O Bertus von Hohenlohe segue dando o que falar nos Jogos Olímpicos de Inverno O Aristocrata Esquiador participou em seis edições com o México E em sua primeira Fora das Pistas, continua sendo protagonista Foi ele que desenhou o chamativo uniforme da equipe, cheio de caveiras em referência à tradicional festa do Dia dos Mortos A ideia é que temos uma tradição de bons uniformes, representando nosso país e mostrando alguns elementos culturais do México Pensei que este ano tínhamos que vir com força, senão ninguém ligaria para nós Os uniformes são inspirados em uma viagem que ele fez a San Miguel de Allende, onde celebrou o Dia dos Mortos O Bertos é cantor, fotógrafo, apresentador de televisão, desenhista e empresário Filho do príncipe Alfonso von Hohenlohe, ele nasceu no México e tem sangue alemão Aos 59 anos, ele nem pensa em se aposentar e já sonha com a próxima edição dos Jogos de Inverno Acho que estou velho demais, mas talvez eu encontre uma pílula da juventude E se eu encontrá-la, estarei em Pequim e com certeza vou acertar de novo com outro uniforme incrível Celebrando o México, a vida e as Olimpíadas O aristocrata mexicano conseguiu seu maior sucesso, já que agora é o chefe da delegação